Saudações, o meu nome é Jean-Franco Souza Arres, eu sou estudante de ciência da contação da UFPR e estou atualmente no grupo de pesquisa HIPES. Esse trabalho tem como orientador o professor Marco Antônio Zanatta Alves. Bom, antes de falar sobre a pesquisa, eu vou dar uma introduçãozinha sobre os conceitos desse trabalho e ele basicamente é que utilizamos a arquitetura von Neumann. Essa arquitetura consiste em um processador, que é um núcleo lógico, onde é realizado todos os cálculos e operações, e uma DRAM, onde é o armazenamento de todos os dados e programas que será usado ou está sendo usado por esse processador. Bom, eles se comunicam através de requisições, essas requisições são leituras e escritas e assim que tem uma leitura, assim que é feita uma requisição para a DRAM, essa DRAM devolve esses dados para o processador. Bom, existe um grande problema com essa comunicação, pois o processador é muito mais rápido do que a DRAM, e isso é chamado de Memory Wall. Bom, para solucionar esse Memory Wall, sendo que o processador fica muito tempo parado esperando a DRAM, então foi criado uma memória cache. Essa memória cache era uma memória muito mais rápida, que armazena poucos dados. E também foi criado um prefete para trazer os dados da DRAM para a cache. Bom, por que não só usar uma cache gigante, então? Depois, já que ela é muito mais rápida, porque a cache é muito cara, e por ser muito cara, ela tem pouco espaço e ela gasta muita energia. Então, elas são usadas em conjunto. Bom, a comunicação acaba funcionando, o processador pede dados para a cache, se os dados estão na cache, a cache devolve esses dados para o processador. Se não, a cache pede para a DRAM, e a DRAM devolve para a cache, e a cache para o processador. As escritas funcionam da mesma forma. O processador escreve em uma linha de cache, e essa linha de cache, posteriormente, deverá ser escrita na DRAM. E esse processo de escrever da cache para a DRAM é chamado de writeback. Bom, algumas observações interessantes eu vou fazer agora. A primeira é que o endereçamento da cache funciona basicamente por linhas de cache. Aqui, eu coloquei uma tabelinha aqui do lado, onde a primeira, são vários quadradinhos, cada quadradinho desses é uma linha de cache, um lugar para armazenar uma linha de cache. Cada linha de cache, por sua vez, possui a sua página. Aqui podemos ver que no primeiro quadradinho tem a L1 da página 1, embaixo tem a linha 1 da página 2. Note que são linhas diferentes, tem o mesmo número, mas são linhas diferentes, pois são de páginas diferentes, e lá na última linha tem a linha 2 da página 1, que são parentes da primeira linha, pois são da mesma página, podemos dizer assim. Bom, outra observação é que as requisições acabam acontecendo em explosões, em determinados momentos acontecem muitas requisições, ou muitas leituras, ou muitas escritas, ou os dois ao mesmo tempo, o que acaba sobrecarregando a DRAM. Outra observação é o Open Buffer, que é basicamente quando uma escrita começa a ser feita na DRAM, ela abre esse buffer, onde começa a ser feita a escrita. E o fato é que é muito mais rápido escrever em linhas da mesma página do que em linhas de páginas diferentes. Ou seja, se eu comecei a fazer uma escrita na página 1, escrever nas mesmas linhas dessa página 1 é mais rápido do que escrever em linhas de páginas diferentes. Esse é o benefício que traz o Open Buffer. E atualmente essas escritas acontecem de forma desordenada. Pensando nisso, a pesquisa se iniciou. Onde, primeiramente, fazemos o adiantamento de writeback, para tentar evitar um pouco o congestionamento da DRAM. E também, para aproveitar o Open Buffer, podemos fazer um writeback adiantado de uma página inteira, que foi o que foi feito. O que nós acabamos chegando é que, quando nós fazemos esse writeback na página inteira, a gente chegou à conclusão de que ele não é viável, ele não traz benefício. Pelo contrário, traz malefícios para a gente. Pois um writeback precoce de linhas não mortas acaba acontecendo, e linhas de cache mortas são linhas que não terão acesso novamente. Então, se nós fazemos uma escrita precoce de uma linha não morta, o que acaba acontecendo é que essas linhas mortas sofrem escritas novamente, essas linhas não mortas acabam sofrendo uma escrita novamente, e então elas vão ter que ser refeitas, as escritas, os writebacks dela, na DRAM. O que acaba trazendo um impacto muito negativo para a gente, pois aumenta o número de requisições de memória. E é o que a gente quer evitar aqui. Bom, a implementação para a gente chegar nessa conclusão foi criar um simulador de cache, onde ele basicamente contém essa estrutura aqui, que é alimentada por traços de memória, que é enviado para um processador simulado, que é só um despachador das requisições. Ele envia elas para a hierarquia de cache. Essa hierarquia de cache contém vários níveis, e ela conversa com uma TLB, que serve para manter a coerência entre os níveis de cache, e também para controlar que páginas estão na memória. Ou seja, quando o último nível de cache vai fazer um writeback de alguma linha, ele primeiro pergunta para a TLB, a TLB diz quais outras linhas deverão ser feitas no writeback. Bom, para os próximos passos, iremos criar um oráculo, que irá prever quais linhas de cache estão mortas, quais páginas de cache estão mortas, e então só nesse momento irá ser feita o writeback das páginas. Com isso a gente vai evitar o problema de fazer writeback precoce de linhas que ainda não estão mortas, retirando assim todo aquele malefício que nós teríamos com a primeira abordagem. Bom, o problema todo é que esse oráculo não é viável no mundo real, então após a gente implementar o oráculo e verificar os ganhos que teremos com eles, com os writeback precoce, iremos então, inicialmente, a ideia inicial é implementar um preditor de páginas mortas, que iremos adaptar basicamente um algoritmo de predição de linhas de cache morta para ele predizer páginas mortas. Então assim conseguiremos os resultados mais próximos possíveis do oráculo. Bom, basicamente essa é a pesquisa, quero agradecer a todos pela atenção e... Obrigado.